Pessoal, vou fazer um videozinho aqui, muito bacana, completamos 10 milhões de visualizações no YouTube, 10 mil seguidores no Instagram, 10 mil curtidas no Facebook. E aí, pessoal, igual eu falei, esse videozinho de agradecimento, estou muito feliz, agradecendo antes de mais nada a Deus, graças a Deus estou aqui em casa, mudando por pouco tempo, né, casei, mudei, estamos montando nossa casa, hoje pela primeira vez tive a oportunidade de receber aqui em casa as pessoas, minha família, a gente tem um grupo de oração, e hoje no grupo de oração eu falei o tanto que eu acho importante Deus na minha vida, o tanto que a minha semana, quando eu vou na missa, quando eu estou procurando a palavra, é uma semana muito mais tranquila, então meu agradecimento a todos, todo esse resultado que nós estamos conseguindo, antes de mais nada, é a Deus, e algumas pessoas especiais, minha esposa que me apoiou sempre, desde o começo, eu nem acreditava nessas histórias de YouTube, nem conhecia, me apoiou, me incentivou, Rafael, Rafael Salerno, da rede Aqui Tem Javali, é um entusiasta da caça no Brasil, é um cara que dedica, que divulga todo mundo, que apoia, entende muito, desde o começo ele me falou, me mostrou os caminhos também, me ajudou, me divulgou para o meu canal, para crescer, muito obrigado. Minha família, todos, meu pai que sempre me acompanha nas caçadas, minhas irmãs, minha mãe, especialmente o Gustavo, meu primo, que é o dono do charuto do Capitão, me ajudou muito, me ajuda muito, me ajudou muito no começo, indo comigo nas caçadas, me mostrando, a gente é muito parceiro, são muitas pessoas que sempre estiveram ao meu redor, que eu acho que o sucesso a gente não alcança ele sozinho, tem que ter várias pessoas ajudando. E aproveitar o momento e meio que fazer um desabafo, gente, eu acho que as coisas na vida são assim mesmo, não é por um acaso que eu montei tudo isso, eu acho que, igual falei, agradeço a Deus e teve um propósito na minha vida, mas no começo foi muito difícil, encontrei muita resistência, principalmente os próprios caçadores, achando que esse trabalho não devia ser feito, a gente não devia divulgar. Hoje, até hoje, encontro muita dificuldade, pessoas próximas de mim, que às vezes não ajudam, criticam e acham que não é esse o caminho. Graças a Deus, a gente tem ânimo, acredita no que faz, tem fé, persiste, tem foco, tem muito amor, muita dedicação e vamos, batendo a cabeça, tentando encontrar os nossos caminhos. Tenho certeza que eu não vou acertar sempre, mas uma coisa que tem mais certeza ainda, que mesmo errando, eu nunca vou desistir de tentar, acredito, acredito que a caça no Brasil vai acontecer. Hoje, tudo isso que nós estamos falando, isso é um sonho, nós estamos longe de ser um mercado, de ser uma economia, de gerar receita com isso, de ter respeito e importância pela sociedade e pelas autoridades, eu tenho certeza que isso uma hora vai acontecer. Vai acontecer se a gente tiver coragem de mudar, de mostrar, de buscar o nosso reconhecimento e uma coisa que eu tenho visto muito bacana que está acontecendo pelo Brasil afora, são as pessoas se juntando em grupos, em associações, está surgindo um monte de associação, a gente aqui na nossa região quer fazer a nossa também, isso é muito bacana, gente, tem que ter muitas mesmo e depois associações, se forem o caso, vão se juntando umas às outras, tendo mais força, mas nós só vamos ter realmente uma representatividade se a gente se organizar em associação. O Mário sozinho não é ninguém perante o governo, perante os órgãos públicos aí, então nós temos que mesmo nos unir. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre caça no Brasil e divulgar isso no Zuni, encontrar os nossos caminhos e ocupar o nosso espaço dentro do Brasil. Estava conversando agora há pouco com o Giba, Gilberto Américo, companheirão, está lá nos Estados Unidos caçando, vai mostrar muita coisa bacana e ele incentivando também, o tanto que isso é importante, a gente tentar conquistar esse espaço nosso dentro do Brasil. Eu andei, final de semana retrasado, andei dois mil e tantos quilômetros para divulgar o Pulunga, para divulgar o Davi Andrade, são dois criadores de cães, ou seja, teoricamente eram para ser concorrentes meus, nunca vejo dessa forma, acho que é parceiro, acho que todo mundo que fala de caça no Brasil é parceiro. Fui lá, fiz vídeo, divulguei o leilão deles, fiz outro vídeo mostrando os resultados, saí de lá, fui lá em Paracatu para mostrar o batota, lógico, para caçar, para me divertir, mas sobretudo, a equipe do batota fez o canal deles no YouTube, novamente, para pensar, falar, pô, os caras são concorrentes meus, nunca vejo as coisas dessa forma, acho que todo mundo no Brasil que for desenvolver algum produto e serviço de caça vai ter o meu apoio, vou andar longe, vou divulgar, não vou medir esforço para a gente conquistar um mercado, que eu acho que o mais importante hoje é isso, nós temos que ter várias pessoas, estou aqui com a marca do caçador, com certeza vão surgir várias marcas, ótimo gente, isso é sinal de que existe um mercado para isso. Então, fica aqui, meu muito obrigado a todo mundo, 10 milhões de visualização, é o canal de caça mais reconhecido e mais visualizado do Brasil, é um dos maiores do planeta, igual falou o Rafael Salerno em alguns grupos, é uma conquista e isso é um sinal gente, nós temos que aproveitar e enxergar que nós temos mercado, vamos ganhar dinheiro, vamos nos divertir, vamos impor o nosso respeito, seja qual for o seu objetivo, aproveita, se o mundo não fica parado, se a gente não ficar parado e não ocupar o nosso espaço, nós vamos perder espaço, isso é certeza, as opiniões contrárias estão aí cada vez mais fortes, batendo em cima. Então pessoal, valeu, muito obrigado, espero que a gente possa comemorar números cada vez maiores. Abraço. Abraço.